Oi gente, para de brigar agora! Para de brigar, Cloninha! Para de brigar! Chega! Vamos ver se ele sabe fazer dancinha, vamos? Vamos! Nham, nham, nham! Para dar dancinha! A dancinha da perninha! Olha a dancinha da perninha do Cloninha, gente! É, bonitinho! Um, dois, três sofinhas, quatro, cinco, seis amandinhas, sete, oito, nove natchezinhas e um pequeno Lox. Oi gente, oi! Oi! Vocês estão fazendo clones? Clones? Vamos! Todo mundo fez clonezinho, eu também vou fazer clonezinho, olha meu clonezinho! Pais! Clone, 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 clone! Olha! É o aquele lelinho! E ele dá pulinho! Chegou no limite! Vamos fazer gente brincadeira de pula e para? Pula e para, vamos? Vamos! Clone, parou! Pulou! Parou! Pulou! Parou! Pula! Pula, 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 pula! Pula, pula, pula! Pula, para, pula, para, pula, para! Agora vamos fazer com o tamanho dois! Pula, 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 pula! Olha o tantão, gentil tantão de clonezinho! Um monte! Um monte! Todo mundo cresceu o corpinho, cresceu o corpinho! Cresceu! E tem um montão da gente, um tantão da gente, um tantão da gente, um tantão, um tantão da gente! Vamos fazer mais uma crescidinha tamanho 3? Vamos! Uau! Olha o tantão agora! Ficou maior ainda! Ficou maior ainda o clorezinho, não ficou maiorzinho? Ficou! Olha a gente, vamos andar no meio deles! Vamos bagunçar aqui! Tem cara da Amandinha, tem cara do Loquinha, tem cara da Sofia, tem cara da Amandinha, tem cara do Loquinha! Bagunça! Bagunça é tudo! Bagunça é tudo, gente! Bagunça! Mistura, tá bom? Mistura como se fosse uma panelinha e estivesse fazendo comida na panelinha, tá todo mundo? Eu nem sei onde eu tô agora! Eu duvido me achar o Loquinha de verdade, duvido! Achei! Achei não, Amandinha! Achei não, Amandinha! Achei! Duvido achar eu, duvido achar eu! Achei! Achou, Amandinha! É porque tem meu nome na cabeça, né? Não! Vamos agora achar o tamanho 4! Vamos! Uou! Olha o Tão Tão! Agora os clonezinhos tem tamanhos 4, não tem tamanhos 4? Tamanho 4! O Soniczinho, Soniczinho não, o clonezinho! Falei o Soniczinho! Ele tem o tamanho 4 e tem como a gente também dá pulinho pro clone. Quanto mais alto a gente dá pulinho, mais alto ele faz o pulinho. Legal, não é? Vamos fazer um passeio com nossos clones ali naquele prédiozinho. Será que vai caber todo mundo naquele prédiozinho ou será que vai ficar cheinho? Pode! Eu acho que pode! Eu acho que vai ficar cheinho, gente! Cheinho! Vai ficar não! Não vai! Gente, eu esmaguei a minha perninha! Esmaguei! Nha, 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 nha! Eu tô esmagadinho! Eu fiquei maçadinho! Esmagadinho! Ai, gente, eu amassei, 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 amassinha! Amassa, manchinha, amassa! Amassou a manchinha! Amassei! E tem também uma habilidade, gente, que é o do soquinho. Olha, gente! Ai, gente, meus clones tão brigando! Tô brigando! O que é isso? Os meus clones tão brigando! Tô brigando de voce! Não! Não briga não, clonezinho! Deleta tudo! Não briga! Tira tudo, gente! Tira tudo! Tira! Tira! Apaga! Apaga! Apaga os clonezinhos! Todo mundo apaga! Ataguei! Ufa! Hoje eu quero crescer de novo! Eu também! Mas a gente vai ser cabeça... Com sua cabecinha! A gente vai ser cabeça pra sempre, amandinha! Mas é assim! É assim! É assim! Eu não quero! Os bracinhos! Eu não quero ser sua cabeça pra sempre! Eu quero ser pessoa! Eu vou colocar dois clonezinhos pra ver se... Eles vão brigar! Tá bom, gente? Tá bom? Tá bom! Tá bom! Olha, gente! Ele não brigou, não! Amandinha, põe um clonezinho seu pra ver se vai brigar, amandinha! Brigou! Brigou, amandinha! Mais clones, amandinha! Põe! Amandinha, põe mais clones no seu e coloca a luvinha no seu pra ele brigar também, amandinha! Pra brigar! Tá bom! Põe luvinha no seu, amandinha! Luvinha! Luvinha! Põe aqui! Vamos pôr todo! Nath e Sofia! Põe um montão de clone e põe luvinha, tá bom? Pra eles brigarem, tá bom? Tá bom! Vamos pôr o montão! O montão de clone agora! O montão! Todos os clones! Todos! E coloca a luvinha, pra eles brigarem muito, não é? Brigando! Sim! Olha, gente! A gente para os clones parar de brigar agora! Para de brigar, clonzinho! Para de brigar! Chega! Parou! Tira a luva! Tira a luva! Tira a luva! Ufa, tirou! Tirou a luvinha! Gente, vamos entrar agora aqui no prédio com nossos clonizinhos! Vamos! Nham, 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 nham! E todo mundo faz um montão de clonezinhos, uma fila gigante, tá bom? Nham, 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 nham! Eu posso comprar mais 25 clones, pra ter muito mais clones! Nham, 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 nham! Agora tem todas as filas de todos os clones! Pux, cadê você? Quem é você aqui? É pra subir a torre, gente! Pra subir! E é pra colocar clone? O clone não consegue subir a torre, não, gente! Não consegue, não! Esse clone é burrico! Ele não sabe subir no prédio! Vamos ver se ele sabe fazer dancinha, vamos? Vamos! Vamos! Nham, nham, nham! Olha a dancinha! Olha a dancinha! Olha a dancinha! Ele está dançando! A dancinha da perninha! Olha a dancinha da perninha do cloninho, gente! E todos eles estão dançando! Olha que bonitinho! Bonitinhos, não é? É, bonitinho! Todos com a mãozinha na cabecinha dançando! Bonitinhos! Igual eu dançando! Olha que legalzinho! Legalzinho, não é legalzinho? É! Agora eu vou fazer... Sentados, sentados! Vivo ou morto, gente! Vivo ou morto? Morto! Em pé! Morto! Ah! Vivo! Eles estão pulando e fazendo cambalhota! Vamos fazer todo mundo os clonizinhos da cambalhota? Vamos? Vamos! Tira a dancinha e faz a filhinha! Quando eu falar já, a gente faz a deitadinha, tá bom? A deitadinha! Tá bom! Primeiro... Pular! 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 Só foi treinamento, tá bom? Agora... Tá bom! Pular! 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 Agora... Deitadinha! Todo mundo deitou? Deitei! Agora em pézinho, em pézinho, em pézinho! Uau! Agora a gente vai ficar bem na pontinha, tá bom? Aqui, ó! Tá bom! Na pontinha! E prepara pra deitadinha, tá bom? Prepara! Tá! Um, dois, três e... Deitadinha! Deitadinha! Ui! Olha que bonitinho, gente! Todos os clonezinhos caindo! A mãe, você fez errado, a mãe, já era pro clone cair, a mãezinha! O clone caiu! Vamos fazer de novo, só que dessa vez com mais clones! Com todos os clones! Todos eles, todos! Mais clones! Olha o tantão de filhotinhos que a gente tem! Vamos colocar os filhotinhos tamanho dois, vamos? Vamos! Não! Tamanho cinco! Tamanho cinco! Tamanho cinco! Tamanho cinco! Cinco! Agora coloca os filhotinhos... Os filhotinhos cresceram! Coloca os filhotinhos na pontinha do pé, tá bom? Vem na pontinha do pé todo mundo agora! Prepara na pontinha do pé e dá a deitadinha, tá bom? A deitadinha! Tá bom! Mais pra frente, todo mundo, mais pra frente pra dar a deitadinha! 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 Olha todos os filhotinhos caindo, gente! Vem, filhotinhos! Chama os filhotinhos! Vem, filhotinhos! Olha todos os filhotinhos! Vem pro papai, vem pra mamãe! Vem, filhotinhos! Eu gostei dos clones filhotinhos! Vem, filhotinhos! Gostei dos clones! Obrigado.